Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Ou seja, eu estou dizendo que vocês são pessoas dispersáveis, são pessoas afugentáveis, são pessoas acovardáveis. Vocês, o primeiro impulso é de autopreservação, sem se preocuparem com o princípio, nem caráter, nem decisão, nem escolha. No entanto, a vitória não são vocês. A vitória sou eu. Eu sou a vitória de vocês. E eu tenho vos dito estas coisas para que vocês tenham paz em mim, para que vocês não morram na descoberta da sua própria contradição, ambivalência e frouxidão. Não se superestimem. Acontecerá com vocês. E haverá fluxos e refluxos disto. Eu tenho vos dito estas coisas antecipadamente, para que quando aconteça, vocês tenham paz em mim. Quando vocês virem todos indo, quando vocês virem a loucura se instalando, lembrem de que nada disso era surpresa. No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqui começa a oração dele. Para que a vitória dele sobre o mundo, sobre as portas do inferno, seja a nossa vitória. E aí Obrigado.